E aí, pessoal? Aqui é o Matobar e bem-vindos, galera. De volta ao nosso Oxygen Not Included. Cara, tem um bocado de algo aqui, hein? Seria uma boa a gente passar pra cá. É... Pra acessar lá. Nossa, tem muita, muita, muita alga aqui. Eu tava querendo terminar isso aqui logo pra gente ter um resfriamento, pra eu poder fazer várias coisas que eu preciso fazer. Uma das vezes é tirar o dióxido de carbono e colocar aqui na fazenda. Falar nisso, eu deixei a fazenda funcionando. Tipo, eles terminaram a fazenda aqui desde o episódio passado. Porque essa fazenda tá precisando de pressão, tá vendo? Eu coloquei umas passagens de ar aqui. E coloquei esse gerador de carbono, não lembro se eu tinha começado a construir ele no episódio passado. Mas, basicamente, ele vai gerar um pouco de energia aqui pra certas coisinhas aqui em cima. E vai deixar o dióxido de carbono cair. Isso vai aumentar a pressão daqui. E... Supostamente, eventualmente, a gente vai ter uma pressão boa aqui pra que essas plantas cresçam. Por enquanto, não é o caso. Né? É... Eu acho que aqui nem tem oxigênio. É, bom. Oxigênio não tem mesmo. Oxigênio, inclusive, tá faltando. E é um dos outros motivos que eu quero pegar essa alga. É... Eu também preciso... Eu coloquei pra cavar isso aqui tudo pra gente gerar limo. Pra colocar aqui nesse destilador de alga. Tá? É... Eu tenho que fazer uma outra parte... Uma outra... Sessão aqui de alga. Aqui. É... E essa vai ser mais complicadinha. Na verdade, eu poderia fazer... Aqui, né? Mas eu teria que mover esses... Esses bichos pra outro lugar. É... Eu posso fazer ela aqui. Ela é bem grande, a sala. Eu tenho um layoutzinho aqui. É bem grande. Ah... Só que, tipo, não dá pra... Aqui dá pra fazer. Talvez seja melhor eu fazer aqui. Porque eu acho que não tem germes. É... Aqui vai ser melhor eu fazer. Tem um pouquinho de cloro aqui já pra começar. Interessante. Interessante. Bora fechar aqui. Pô, eu não vou fazer isso agora. Mas é bom eu saber que eu preciso fazer isso eventualmente. Agora, uma coisa que eu preciso fazer... Que eu preciso muito fazer é pegar essa alga. Ou é aqui, por exemplo. Aqui a temperatura tá muito alta. E... Não sei que eu cave por aqui pra chegar lá. Meu complicado. Onde mais tem alga? Tem algum lugar que tem alga... Uma quantidade boa aí. Tem um pouco de alga aqui. A outra opção também é eu fazer... Olha, aqui tem bastante, hein? Tendo poluído e hidrogênio. Dá pra eu abrir pra lá e a gente ainda vai pegar mineiro de ferro. Só que como é que tá meu oxigênio aqui? Bem pouco. Ah, é. Eu coloquei... Eu construí isso aqui. Eu não tenho exotrais suficiente por enquanto, mas... Eu posso fazer mais um. Bora botar pra fazer. Por que que ninguém tá entregando aqui? E eu preciso também trazer... É... Tubo aí de oxigênio. Então já vamos fazer esses oxigênios. Eu vou... Desconstruir esse tubo de gás. Pra poder... Conectar isso aqui aqui. Pra levar o oxigênio lá pra cima. É, então. Outra opção era eu fazer outra sala dessas aqui. Eu tenho... Não tem semente de planta de frio, mas... Eu acho que tem algumas aqui... Pra eu poder pegar, mas... Cara, seria maravilhoso se a gente pudesse pegar o... O unificador anti... Entrópico lá. Isso aqui também, eventualmente, a gente vai terminar. Começar a colocar o petróleo aqui. Inclusive, já tem um pouco de petróleo aqui. Não sei de onde que chegou. É... Ah, provavelmente que eu cavei aqui, né? Vou colocar o petróleo aqui. Daqui a gente vai jogar... Ele passar por aqui. Vai ter dois tanques d'água. E... Vai resfriar, né? E a gente vai levar esse petróleo pra... Pro resto da base. Vamos cavar isso aqui. Quero um pouco mais de... Não, não, não. Tô precisando... Vamos focar. Aqui, a gente vai ter... Vai ter que abrir isso aqui. Não tenho que abrir, né? Mas... Eu queria abrir aqui pra poder... Ver se tem um unificador anti... Antes... Não sei das quantas aí. Foca... Deixar aí quem puder passar pra cá. Que são poucos, né? Três de cada vez. Vai lá naquele negócio. Pra... Pegar o jeito. Aqui eu tô levando água ali pra cima, né? Pra essas plantinhas. Tudo bem que elas não... É... Vão crescer. Porque... A pressão do ar tá baixa. E essas aqui de cima... Ainda tem um problema... Que tem um pouco de hidrogênio aqui, né? Ó... Aqui finalmente terminou. Tá, então vamos colocar... Vamos cavar direto pra cá. Um monte de carvão. Tem mais um pouco de álcool aqui também. E a gente ainda pode chegar nessa planta do frio. Gostei. Prioridade oito... Não. Vamos colocar a prioridade sete. Que vai ser uma prioridade a longo prazo. Ah, é detalhe, né? Eu preciso, obviamente, de escada. Bota a prioridade sete aí. Essa escada vai ser de arenito. Isso é um problema, porque... Até eles pegarem arenito... Aqui tem bastante rocha ígnea. Eu acho que é mais fácil... Eu fazer de rocha ígnea. Falar que eu tenho quase... A mesma quantidade, né? Beleza. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um pouquinho de oxigênio poluído. Sendo emitido. Aqui, grande probleminha. Aqui é a pressão. Eu queria colocar uma bomba aqui. Filtrar o... O dióxido de carbono e jogar lá pra cima. O único problema... O único motivo pelo qual eu não vou fazer isso... Eu vou até desativar essas duas estruturas aqui. Todas essas estruturas, na verdade. Porque... Isso aqui não tá... Não tá crescendo, né? Eu acho que eles estão desgastando isso aqui. É... Gastando isso aqui à toa. Gastando tempo ali à toa. Coloquei isso aqui pra... Pra que esse gerador de carvão não aqueça... Essa... Essa base. E o cano de líquido trazendo água a 39 graus. 32 graus. 32.9. Ok, isso é um problema. Eu tenho que resfriar essa água antes. Vou ter que... Vou ter que esvaziar esse... Como eu esvaziar um cano só? E aí, aqui era pra ficar... Trancado. Seus gênios. Eu que sou gênio de não ter colocado isso aqui, né? Eu vou ter que desconstruir isso aqui. Vai derramar água. Ó lá. Claro, Thiago. Você tá sufocando. Você veio pra cá. Vem cá. Thiago, Thiago vai sobreviver? Descubra no próximo episódio de Oxygen Ore Include. Ele sobreviveu. Agora sim vocês podem... Trancar isso aqui. Cuidado. 9. Limpa. E limpa. Caramba, caiu água até aqui. Nossa energia tá de boa, né? Esse gerador de cavalo nunca foi ligado mais. Depois que a gente mudou. E eu já tenho um pouco de alga, mas... O que eu realmente preciso é dessa alga toda aqui maravilhosa. Metal. Muita rocha ígnea. Metal. Outro bioma desses aqui. Bastante alga ali. Eu ainda posso pegar, se for o caso. Posso adiar bastante, né? O nosso... Funcionamento aqui do nosso... Gerar outro negócio desse de hidrogênio. Uma outra forma de fazer hidrogênio também é criar um dos negocinhos que eu usava pra gerar hidrogênio aqui. O único problema dele é que ele dá uma aquecida no ambiente ao redor. Ele gera bastante hidrogênio e tal. Mas eu acho que dá pra gente construir um dele aqui, hein? Nesse bioma gelado. O único problema dele é trazer a água pra cá. Sem derreter o negócio em volta. Porque... Se a gente traz a água aqui, por exemplo, a água a 30 graus, ela vai derreter esse negócio. Isso não vai ser legal. Então isso aqui vai funcionar só depois... Depois... Eu vou até trancar isso aqui. Não, não, não. O contrário. Porque eu não preciso deles entrando aqui por enquanto. O que você tá indo fazer? Sério? Você fez... Você veio até aqui. Cavou um negocinho. Bom, pelo menos tem um polvo pegando a alga, né? Mas... Vou colocar a prioridade de 8 aqui, porque... Sentindo que se eu não fizer isso, eles não vão priorizar isso aqui, não. É... É, o gerador tá ocioso ali. Não vai entrar em... Atividade tão cedo. Como sempre, o Thiago tá com estresse alto, porque ele é... Engenheiro elétrico, né? Ele... Tem essa função aqui, que é alto. A gente podia colocar até ele em engenheiro mecatrônico, mas... É, na verdade. Talvez a gente... Coloca ele aqui. O estresse, ele vai subir, mas pelo menos ele vai voltar a ganhar experiência como engenheiro mecatrônico, né? Minha comida tá caindo. Quantidade de comida. Eu já... Eu fiz um monte de omelete recentemente. Fazer dois frutos da seda, mais um omelete. Ango fruto, tristemente, preservado em vinagre. Podia fazer isso aqui, há uns montes, mas... Eu teria que parar de fazer a barra de rango fruto. E não vai acontecer tão cedo. Olha, eles estão terminando de cavar isso aqui. É... Aos poucos eu tô pegando um pouco de álcool. O limo tá sendo guardado aqui também. Esse... Tá emitindo oxigênio poluído aqui. Não compreendo. Não deveria ser nada, né? A impressão que eu tenho. Bom, será que eles terminaram de... Não. Ah, demora muito pra eles chegarem lá. E... Olha aí. Até que eles... Será que o problema... Não, ainda tem rocha igne aqui. Qualquer coisa também eles podem cavar mais um pouco. Eu tô preocupado com a... O oxigênio aqui na base. É o único motivo que eu tô focando tanto esse... A gente passa pra lá, né? Tá sobrando um pouquinho de hidrogênio aqui. Um pouquinho não, até que tá bastante. Tem que tirar esse hidrogênio daqui. Eu acredito que esse hidrogênio esteja saindo por aqui, né? Apesar de eu ter colocado esse sensor de elemento gasoso pra não encher isso aqui de hidrogênio. Como o hidrogênio tá mais acumulado aqui... No momento aqui tinha dois quilos de hidrogênio. Ah, não. É duas gramas. Não, duas mil gramas. É dois quilos. É, tem bastante hidrogênio. Ele tá sobrando pra cá, né? É, mas não tem problema em passar um pouquinho não. Isso aqui depois a gente faz umas aberturas ou coloca umas bombas, mini bombas também. E joga todo esse hidrogênio de volta pra cá. Né? Inclusive, eu posso até fechar essa válvula. Pra não subir mais hidrogênio. Porque já tem hidrogênio demais aqui. E esses drex já estão fazendo bastante plástico pra gente e tal. É, outra coisa. Alguém me lembrou que a gente tem que colocar a estação. É, aqui eu tava procurando... Eu sabia que tinha essas estações, mas eu tava procurando em comida. Eu odeio esse negócio de estação aqui. É, então a gente pode colocar ou a da beleza pet, ou a estação de tosa. Que no caso tá aqui, né? Aqui embaixo. Então, vamos colocar a da beleza pet aqui e aqui. Porque aí essas duas salas vão ser consideradas, é... Tábulo. E nossos carinhas também vão começar a ganhar... A perder selvageria, né? Então, eles vão ficar mais... Mais propensos a... Usar marro. Olha que lindo. Ah, achei, né? Beleza, é isso que eu queria. Vocês pegam ali embaixo e colocam lá em cima. O ruim... Eu entendi por que tá sendo tão devagar. Porque eles só tem acesso a um quadradinho aqui. Eles pegam aqui embaixo, colocam lá em cima. Aí outra pessoa tem que vir pra construir. Quando eles chegarem aqui, o negócio vai fluir bem mais rápido. Falando nisso, eu acho... Que a gente vai precisar de... Pra poder cavar tudo ali. Tá. Bom, né? Minha comida tá perigosamente baixa. Ah, e aí finalmente eles fizeram isso aqui. Tá bom. Então, lá. Aqui embaixo a gente vai precisar de muita coisa. Metal refinado tem 720 quilos. Vamos fazer mais um pouquinho. Ouro, eu tenho 10 toneladas. Sucesso. A temperatura aqui é bem alta. Principalmente aqui embaixo. Então a gente vai ter que colocar... Uma bomba de líquido feita de ouro. Então tem bicho de óleo aqui. Uma bomba de líquido feita de ouro. Um cano de líquido... E não vai derreter. No caso, pode ser de granito, acredito eu. Poderia fazer de absalito. Eu acho que o de granito segura. Vamos fazer o teste. Pode... É, vai. Então, aqui. Aí eu vou jogar esse petróleo aqui. Certo. É... Aí eu vou fazer outra bomba de líquidos de ouro. Fazer o negócio aqui. Fazer a base. Aqui já não precisa ser tão... É... Não precisa ser de granito. Mas vamos colocar. A gente tem bastante. Então vai tirar... Esse petróleo daqui. Vai colocar... Ele aqui. Esses dois... Vai ter dois negócios aqui. De... Respiramento de líquidos. Eles vão soltar esse petróleo. Por aqui. No momento... Tá. Então eu vou fazer... Só pra gente já colocar aqui a... Pra vocês terem ideia também do que eu tô fazendo. Então... Resfriador aquático. Resfriador aquático. Dois no mesmo tanque. É meio perigoso. Aí outra. Esses resfriadores tem que ser de... Tem que ser de ouro. Pra aguentar a temperatura. Esse aqui vai ficar bem quente. Tá. Daí o cano. De líquido. Vai entrar aqui. Sai daqui. Entra aqui. Sai daqui. Entra aqui. E aí isso aqui vai pra cima. Na volta... Ele vai passar... Por aqui. E aí eu vou colocar... Saída de líquidos. Duas saídas de líquidos aqui. Vai demorar isso aqui. Vai fazer muito... Vai ser muito... Ai, radiador precisa de... Talvez em algum lugar eu coloque desse cano de líquido radiador. Mas enfim. Por enquanto. Aí eu vou colocar... Até certo ponto eu vou colocar de granito e depois de obsidiano. Então esse granito aqui... A gente vai primeiro... Onde tá mais quente aqui? Primeiro vai ter que ser essa área. Essa área vai ser... Vai demorar pra gente esfriar ela. Olha só. Mas... Ai... Mas tá, né? Outra coisa... Eu queria muito desligar isso aqui à distância. Mas tá, né? Não tem ninguém que tá ocioso, não. Então tá de boa. Eles tão fazendo as coisas lá enquanto eu tô trabalhando aqui. Vamos lá. Cano de líquidos. Então a gente vai pegar esse... Esse petróleo resfriado que sai daqui. E aí eu vou ter que usar ou obsidiana ou... Embaixo eu vou usar obsidiana. Então vamos lá. A gente coloca isso aqui aqui. E resfria. Toda essa área. Como eu disse... Vai ser muito... É... Vai gastar muita coisa. Sobe aqui. Aqui dentro talvez fosse interessante a gente resfriar também. Mas não tem necessidade por enquanto. É... Na verdade... Vou ter que achar um jeito de passar por aqui, né? O ideal é passar por aqui. E aí... O ideal é passar por aqui, né? 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 Aqui eu tô fazendo de obsidiana de novo Mas eu acho que aqui já não vai ser de obsidiana Aqui eu já vou fazer de outro O famint seria maravilhoso Mas Ah, vai ter que ser obsidiana Não, sai Tá, daí pra voltar Aguenta aí que eu fiz o negócio meio zoado Não é que eu fiz zoado, é porque eu fechei isso aqui Eu vou ter que abrir isso aqui de novo Pra voltar vai ter que ser Por aqui Pra cá Então a ideia é Pega o petróleo aqui e joga ele aqui pra cima Pega o petróleo aqui Que vai ser Bom, vai voltar petróleo de outro lugar também Mas Pega o petróleo aqui Passa ele por esses negócios aqui E Parará, parará, parará Aqui podia Eu posso fazer mais coisas aqui Enfim E aí sobe por aqui Se alguém já construiu Alguém já construiu isso aqui Mas tudo bem Colocar as pontes de líquidos corretas Pra cá Pra cá E no momento é só Vai demorar muito pra Terminar Portanto O que que eu vou fazer Primeiro Eu vou Deixar correr um pouco de petróleo E vou voltar isso aqui Na verdade Eu posso fazer Uma outra coisa Melhor ainda Posso usar Algumas válvulas Pra 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 controlar Caso eu quero Pra controlar Se eu quero Que Vá pra lá Pra cima E aqui é a mesma coisa Apesar de que o ideal Seria uma válvula aqui também Bom Controlo aqui Qualquer coisa Depois eu Desconstruo Esse Quadradinho Dá pra fazer Uma válvula aqui no meio Não dá né Então Se não dá Pra fazer uma válvula Aqui no meio Não tem muito Não tem muito Por que eu fazer Isso aqui Tá A prioridade Vai ser Seis Aqui Ou antes Da válvula Antes das válvulas Ok Então prioridade Um pouco maior Cama inacessível Isso é um problema Catre O que você Tá fazendo Meu amigo Ó Já acabaram ali Alguém fecha Isso Infelizmente Essa mesa Não tem como Tirar ela O que você tem No pé Nada É uma escotilha Então faz Uma Galera Tá dormindo? Não Não dá pra você Resolver Isso aqui Alguém vai vir Construir pra você Eu espero E vai desativar Na verdade Eu tenho a impressão De que eu tô fazendo Besteira Com esse gás Eu tô jogando Aqui pra cá Tô fazendo Bastante Besteira Coloca ali Então é muita coisa Pra eles construírem Eventualmente Eles terminam E aí além disso Tudo A gente precisa De um jeito De colocar água Encher isso aqui De água suja De água poluída No caso É Pra poder Deixar esses Resfriadores aquáticos Frescos o suficiente Pra evitar Que eles sobreaqueçam Basicamente é isso Essa solução aqui Não vai ser Solução definitiva A longo prazo Eu vou ter que fazer Outra solução De resfriamento Porque eventualmente Essa água vai ficar quente Demais Mas Isso aqui vai funcionar Por bastante tempo Então o que eu vou fazer Aqui Eu posso tirar Essa água suja Que tá Passando por esses Carbon skimmers E levar ali pra baixo Eu tenho que fazer Isso Aqui assim Esse aqui não precisa ser Pode ser ficando mais Normalzinho possível Que é Arinito Vai virar um caos De Na verdade é melhor Passar por aqui Vai virar um caos De Opa De cano E aí eu preciso Tirar esse cano Daqui Pra poder fechar Esse circuito Que vai pra cá Posso até inclusive Desconstruir ele depois Ó Minha água suja Tá Mal tá dando Agora Mas também já tem Doze quilos De gás no troco Então a gente tem Muito gás no troco Tem muito Fertilizante Eu só quero uma coisa Tranca isso aqui Pra eu garantir Que ninguém vai passar Pra lá Sem eu pedir Tá E aí aqui A gente coloca Saída de líquido A primeira coisa Que eu tenho que fazer É encher isso aqui De água suja Primeira coisa não Depois que eu construí Isso aqui Mas antes de eu fazer Isso aqui tudo De conectar isso aqui Com energia Eu tenho que fazer A água suja Deixa eu colocar Aqui já Transformador E teoricamente Eu posso construir Ele aqui Ó Na real Pra economizar Ainda mais Pra economizar Ainda mais energia Daí vai vir Cabo condutivo Ah Peraí Vou precisar De outro Transformador Desse Porque cada um Deles Só aguenta Um Desse aqui E aqui Eu vou ter Que fazer Outro Pelo menos Praticamente Deu Deu Direitinho Meu Meu cabo Condutivo Falta só um pouquinho Porque eu vou ter Que fazer O transformador Ah não Já tenho O transformador Não de ouro Mas tá Já que fez de ouro Tá bom Ok Daí aqui embaixo A gente faz cabo normal Porque aqui Vai ser pouca temperatura Na verdade Aqui embaixo Tem que ser cabo de ouro E aí daqui pra cima Minério de ferro Certo? Ok Muita coisa pra construir Muita coisa pra construir Aqui Muito cano Mas eventualmente Eles vão terminar Acredito que Se não pro próximo episódio Eu vou tentar Eu vou tentar fazer Com que no próximo episódio Esteja pronto Esperando um tempo Se o caso Eu vejo que tá demorando muito Mas eu acho que não vai demorar Tanto não Eu faço no modo De bug Pra acelerar a nossa vida Mais ou mais é isso Então aquele sistema lá Vai ser nosso sistema De resfriamento Aí nós temos bastante alga Olha rapaz Aqui tem um bioma gelado Gigantesco Gostei de ver Desenraiza isso aqui Aí aqui infelizmente Por causa da temperatura Tem aqui Porque tá vendo Isso aqui é hidrogênio O hidrogênio vai tender a subir E aí Tudo bem que o hidrogênio Ele Se Esfria Bem rápido Mas ainda assim Esse Dreco aqui Ele não pode ficar aqui Porque a temperatura Corporal dele É maior É tipo 30 40 graus 40 graus Então se ele ficar aqui Ele vai gerar Vai derreter Vai começar a derreter As coisas Então Na verdade Eu vou tentar Ou matar ele Ou matar ele Vou colocar uma porta aqui Ou então não Eu vou ter que colocar uma porta ali Outro Dreco Mas esse aqui eu não vou matar não Esse aqui eu tenho que capturar Porque Vai servir aqui Pra me dar plástico Plástico é muito útil Eu tenho 300kg de plástico agora Até agora Só de dreco Estou bem tranquilo Eu queria muito achar Um Ah deixa eu ver se já acharam Aqui embaixo Não tem nada aqui Talvez Ele fique aqui Porque Eu não lembro se o Se o termo Anulador Termo entropo Sei lá Ele fica em Ele fica em neutrônio Eu acho que não Pode ser que ele esteja aqui Apesar de que Eu acho que se ele tivesse Estaria meio Craqueladinho assim Tipo assim Mas pode ser A gente tem que testar Isso aí depois Cara Muito bom Esses dois biomas gelados Gigantescos Que a gente tem Vai dar pra trabalhar Muita coisa Certo Aí Desconectaram ali O cano Então vai sair daqui E vai levar pra baixo Eu tenho que trazer Mais água poluída Porque só isso aqui Não vai ser suficiente Pra levar água poluída Lá pra baixo Inclusive Eu preciso de mais água Inclusive 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 Essa água aqui Tá enchendo Não gastando suficiente Talvez eu pegar mais Dessa água E Jogar pra cá É uma possibilidade Só que Teria que Porque essa água Aqui é bem quente Eu posso colocar Conectar isso aqui Lá Mas você vê que já tá Meio que Gastando Não tá sendo Não tá tendo água Suficiente pra esses Fertilizadores de baixo Eu preciso de mais Água poluída Combate Ah combate lá em cima Não Aonde Ah você vai bater No draco Lá em cima Então por exemplo Essa água suja aqui Dá pra eu trazer pra cá Né Comida não permitida Nossa velho Olha o tantinho De comida Que a gente tá tendo É Esse é um problema Muito sério A gente vai ter que começar A fazer barra de lama Por um tempo aí Temperatura dessas plantas Cara Você vê Um errinho Ah mas olha Aqui a água Também chegando Ah essa aqui Eu não lembrei Não perci a atenção Essa aqui Foi tensa Faz essa ponte De líquidos Apesar de que Essa ponte de líquidos Também tá Trazendo água Pra lá Faz esse cano Aqui Como a planta De seda Não tá mais Ligada Não adianta A gente colocar Água aqui Isso vai só Esquentar Ela Preciso de mais Água limpa E o pior Que esse sistema Aqui É o que vai Resfriar Minha água Se bem que Esse sistema Quando ele estiver Pronto Ele já vai Resfriar Isso aqui Tudo Só que vai Demorar um pouquinho Bastante Na verdade Tem gente morrendo De fome Davi Rafael CS É Eu vou ter Que fazer Umas comidas Muito loucas Isso aqui Por exemplo Prioridade Máxima É Todo mundo Vai ter Que comer Essa Esse problema Da comida Vai ser Bem complicado Bem complicado Como é Que tá Minha Oxigênio De oxigênio A gente Tá bem Eu podia Deixar Esse aqui Encher De oxigênio Também Só que eu Precisava De uma saída De gás De alta Pressão Eu preciso De metal Refinado Pra fazer Ela Não dá Pra fazer Porque plástico A gente já Tem Então se eu Colocar Essa saída De alta Pressão Aqui Ela vai Começar A empurrar Oxigênio Pra cá Tudo Vai Eventualmente Encher Isso aqui De oxigênio Aqui embaixo Engraçado Ah Só tá Faltando Fertilização Ah Já dá Pra gente Abrir Aqui E falta Irrigação E pressão Ah Então já dá Pra gente Começar A plantar Aqui E aqui Só falta Terra Tá vendo Vai voltar A encher Vai ficar Naquele Lenga Lenga Da pressão Baixa E tal Mas isso aqui Funcionando Já vai dar Bastante comida Eu devia ter prestado Um pouco mais De atenção Aqui Porque eu fiquei Muito envolvido Lá embaixo Mas esse aqui Já tá Praticamente Pronto Pra começar A dar Muito Rango fruto Pra gente Bem que tá Sem oxigênio Mas A ideia É ficar Sem oxigênio Aqui mesmo Ó De óxido De carbono Ah Tem a galera Morrendo de fome Recato Você tá Com quanto 973 Você come O que Ah Você come De tudo Acho que é Só questão Da gente Fazer Mesmo Mais Dessa barra De lama Meu Deus 40 minutos De episódio Bom galera Vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente continua E é claro Até lá Falou Par工 T Facebook Tá Ó De entrada Tchau, tchau.